A primeira semifinal da Liga Nacional 2020 está definida, e que grande semifinal. Magnus e Tubarão se enfrentam nessa quarta-feira valendo vaga na decisão, um confronto de peso entre duas equipes que estão voando na competição. Colocadinha bem demais! O time de Sorocaba chega com a melhor campanha do campeonato até o momento, uma invencibilidade que soma 14 vitórias e 2 empates, mas que não garantiu vida fácil nas quartas. O Magnus ficou apenas no empate no jogo de ida contra o Cascavel no Paraná, e só conseguiu a classificação com um ótimo desempenho dentro de casa. Já o jovem time do Tubarão também está fazendo bonito. Depois de liderar o forte Grupo C na primeira fase, os catarinenses passaram por São José e Praia Clube para chegar pela primeira vez em sua história nas semifinais da Liga. Neste grande duelo entre experiência e o sangue novo, só existe uma vaga para a final. Tubarão e Magnus. Capítulo 1. Emoção garantida para o fã de futsal.